João mora em Trindade e já perdeu as contas de quantos escorpiões encontrou em casa. A esposa dele foi picada por um recentemente. Está tendo muito caso de escorpião por causa de entulho nas casas, mato próximo, o setor está infestado, todo o setor aqui em Trindade. O residencial Maria Monteiro aqui em Trindade é novo, tem no máximo 12 anos. E por conta disso, muitos lotes baldios ainda, é uma preocupação a mais para os moradores. Por quê? Serve como esconderijo para os escorpiões, né Gisele? É verdade. Aqui o mato é muito alto, aí o pessoal da prefeitura vem, às vezes roça, só entra com o trator nos lotes, roça mais ou menos, e aí vem os escorpiões, entram dentro da casa da gente. Eu mesmo já achei escorpiões, até na cama do meu filho, eu já achei um escorpião, dentro do meu quintal já achei várias vezes escorpião também, lacraias. E é muito difícil porque é um bicho peçonhento, né, que se picar a gente, é muito perigoso para a saúde dos filhos da gente, até a gente mesmo, e está complicada a situação aqui. Nesta casa moradora, arrumou uma galinha para tentar inibir a presença dos escorpiões. Marilene, só assim mesmo, né? É, mas pelo jeito não está resolvendo não, viu? Eu creio que só a galinha não vai resolver não. Eu acho que a prefeitura vai ter que entrar limpando esse slot baldio, né, que está abandonado há muito tempo. O escorpião é um animal de difícil controle, já que ele prolifera em restos de construção, material acumulado no quintal. Ele procura alguns insetos para ele se alimentar, como as baratas. Então, caixa de gordura das residências, tem que ser sempre feita uma limpeza, uma limpeza periódica para evitar o surgimento desses insetos, que é os insetos que fazem parte da cadeia alimentar do escorpião. Quando a gente vai numa residência, nós observamos tudo, inclusive a proliferação do Aedes aegypti. Então, a gente observa esses pontos de criação desse inseto também. A gente olha como um todo na residência. A gente mostrou, inclusive, que a Marilene colocou uma galinha. É verdade ou é mito de que galinha come escorpião e ajuda a eliminar esse tipo de animal? Galinha come, né? É um predador de escorpião, sim. Ajuda, porque se você diminui a população do escorpião, você diminui a proliferação. Então, se você consegue eliminar os escorpiões adultos, você consegue diminuir a proliferação. O trabalho aqui vai ser intensificado? Os moradores vão poder dormir mais tranquilos, já que a situação está grave, a situação está complicada? O pessoal fica com medo e com toda razão, né? O que vai ser feito aqui? O trabalho fundamental que fazemos é a orientação. Porque quando a pessoa elimina locais onde o escorpião pode proliferar na residência, e quando ela entende que ela é fundamental nesse processo de eliminação do escorpião, muitos dos problemas dela vão ser minimizados. E a vigilância... Inclusive, está mostrando agora, Leonardo, tijolos ali, esse tipo de material, ele serve também como esconderijo? É, esconderijo muito importante do escorpião é esse material acumulado. Restos de construção, de madeira, lixo. Então, é importante que os moradores não deixem esse material acumulado para evitar a proliferação. Então, é importante que os moradores não deixem esse material acumulado para evitar a proliferação. Então, é importante que os moradores não deixem esse material acumulado para evitar a proliferação.